E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica de tunagem do Forza Horizon 4. E hoje o carro que a gente vai fazer a configuração de tunagem vai ser um Lotus Elise GT1. Eu resolvi trazer a configuração de tunagem desse carro aqui antes do Audi R8, porque esse carro aqui na classe S2 está ótimo, um excelente desempenho e vale a pena trazer ele aqui pro canal. E se você quer que eu traga mais dicas de tunagem do Forza Horizon 4 pra você, não se esqueça de deixar um like aí e se possível um comentário no final do vídeo. Como sempre eu vou te mostrar toda a configuração de tunagem e aprimoramentos que eu fiz no carro, depois a gente vai testar ele no lobby público. É muito importante a gente testar a configuração de tunagem no modo online, pra gente ver se realmente a configuração de tunagem ficou boa. A próxima dica de setup que eu ia trazer também era do Bonishake, só que eu descobri outro carro muito melhor do que ele na classe A e o pessoal não está compartilhando a configuração de tunagem dele. Só que antes de trazer a configuração de tunagem desse carro, esse vídeo aqui tem que bater a meta de visualização. Então é importante você deixar seu like e se possível um comentário no final do vídeo. Certo, estamos aqui na parte de oficina de aprimoramentos e eu já vou começando aqui pela conversão. Troca de motor, eu estou usando o 6.2 V8. Troca de transmissão, eu estou usando a transmissão 4x4. Aspiração, turbo duplo, aerodinâmica e aparência. Só dá pra colocar o para-choque de corrida, eu estou usando o para-choque de corrida. Pneus e aros, composto de pneus, eu estou usando o pneu de corrida. Largura do pneu dianteiro, eu estou usando o 285. Largura de pneu traseiro, eu estou usando o 365. Estilo de aro, eu estou usando esse modelo da BBS. Tamanho do aro dianteiro, está original. Tamanho do aro traseiro, está original. Largura da pista dianteira, eu coloquei no máximo. Largura da pista traseira, também o máximo. Conjunto de transmissão, embreagem, embreagem de corrida. Transmissão, transmissão de corrida. Linha de transmissão, linha de transmissão de corrida. Diferencial, diferencial de corrida. Plataforma e controle, freios, freios de corrida. Molas e amortecedores, ele já vem com molas e amortecedores de corrida. Redução de peso, redução de peso original. Ele já vem com 1120 quilos de peso, já é um carro muito leve. Motor, entrada, admissão de corrida. Sistema de combustível, de corrida. Ignição, ignição de corrida. Escapamento, escapamento de corrida. Eixo de comando, comando de válvulas de corrida. Válvulas, válvulas de corrida. Cilindrada, bloco de motor de corrida. Pistões, pistões de corrida. Turboduplo, turboduplo de corrida. Intercooler, intercooler de corrida. Refrigeração de óleo, de corrida. Volante do motor, volante do motor esportivo. Certo, a gente terminou aqui na oficina de aprimoramentos. Agora falta a gente fazer a configuração de tunagem. Que é muito importante para a gente aproveitar o máximo desempenho das peças que a gente colocou no carro. Estamos aqui na configuração de tunagem. Lembrando que todo o conteúdo que eu vou alterar aqui já tem aí no canal. Se você tiver dúvida em alguma coisa aqui, deixe aí nos comentários que eu te mando o link do vídeo. Aqui na pressão de pneus, como você está vendo, a dianteira está com a pressão menor do que a traseira. Isso porque a dianteira é mais leve do que a traseira. Aqui na parte de marchas, como eu coloquei a transmissão de corrida, eu fiz a alteração em cada uma das escalas. Você pode copiar essa configuração. Aqui na parte do alinhamento, toda essa configuração aqui foi testando ela em um circuito. Inclusive eu fiz o teste fazendo uma live. Se você tem dúvida na parte de alinhamentos, deixe aí nos comentários que eu te mando os vídeos sobre esse assunto. Aqui na barra estabilizadora eu deixei nessa configuração aqui. Lembrando que a dianteira está um pouco mais flexível porque ela é mais leve. Aqui nas molas, essa parte aqui foi calculada. Se você não viu o vídeo sobre cálculos de molas, deixe aí nos comentários que eu te mando o vídeo. Aqui na parte do amortecimento também foi tudo calculado. Se você quiser o vídeo é só me pedir aí nos comentários. Aqui na parte da aerodinâmica eu deixei nessas numerações aqui. O carro tem uma velocidade boa e ele ainda tem 1.70 de força G lateral, o que é muito bom. Aqui na parte do freio o pessoal percebeu um erro no jogo. Ali está mostrando a dianteira, mas na verdade é a traseira. E a traseira é a dianteira. Parece que o pessoal na hora da edição do jogo errou nesse ponto aqui. O pessoal fez alguns testes e provou que realmente... Se eu coloquei ali 45 na traseira, quer dizer que eu estou jogando a pressão para a dianteira. Porque como a dianteira ela está mais leve, está mais solta, eu joguei mais pressão para a dianteira para a traseira ficar um pouco mais livre. Aqui na parte do diferencial a dianteira está com 40% de aceleração. O carro não está saindo de frente, então eu deixei nessa configuração. Aqui na aceleração e desaceleração traseira eu deixei em 65% para o carro ter um desempenho bom em curva de alta. Aqui na parte do equilíbrio do centro eu joguei a pressão da força do motor mais para a traseira, 69%. Certo, essa foi a configuração de tonagem e aprimoramentos que a gente fez no carro. Agora eu vou procurar um lobby público para a gente testar o desempenho do carro. Não se esqueça, se você está curtindo o vídeo até aqui, deixa um like aí e se possível um comentário no final do vídeo. Ok, vamos lá, já achei uma corrida aqui de cara, a primeira de 5. Só tem equipes aqui, hein? Já dá para ter uma noção do carro. Olha só a aceleração dele, ó. Bem filé, eu deixei bem escalonado, bem no ideal mesmo, entre o torque e a potência. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo. Esse vídeo vai dar bastante trabalho, que é um vídeo falando sobre esse assunto de potência e torque, escala de marcha, para você montar a sua escala certinha. Só que eu quero fazer do Forza Motorsport 7, só que o mesmo exemplo vai servir para o Forza Horizon também, né? Olha, encostei ali, eu estou acelerando muito para testar mesmo o desempenho do carro. E como você está vendo aí, é tanto de curva, aceleração, está na potência ideal. O RPM do carro está filé, não está nada exagerado. Esse é o ideal do carro mesmo, já abri bastante do pessoal lá atrás, ou seja, o carro está ótimo. E assim, eu quero... vou pesquisar bastante antes, né? Sobre esse conteúdo que é um pouco complexo. E eu tenho que bolar uma forma de fazer esse vídeo para todo mundo entender. Talvez eu possa até fazer esse conteúdo de escala de marcha, torque e potência por Forza Horizon. Mas de cara não vai ser prioridade, porque eu percebi que o Forza Horizon no meu canal, ele... Dicas de tonagem não tem tanta relevância assim. Tanto é que eu tenho um monte de vídeos de setup de carro para postar no canal. Só que eu não postei ainda, porque os vídeos que eu postei antes, eles não tiveram a meta, né? De visualização, porque é um conteúdo que a galera geralmente não pesquisa, né? E o Forza Horizon são poucos que estão jogando para aprender a fazer setup, ganhar corrida e tal. Ainda mais que no Brasil, se você for pesquisar conteúdo do Forza Horizon, Você vai ver que não tem nada nessa pegada assim de ganhar corrida e fazer configuração de tonagem. Vamos lá, corrida 2. Já passei por aquela corrida horrível de passeio livre. Que eu fiz a pesquisa para ver se alguém gosta de corrida de passeio livre. E parece que eu estava certo. Ninguém gosta. Então, já estamos aqui na segunda corrida. Tem um pessoal, se você olhar ali no placar ali, só tem equipes, né? Então, já dá para a gente ter uma ideia do desempenho do carro, né? Porque o pessoal que tem clubes é a galera que corre mesmo no Horizon todo dia. E como você sabe, a minha pegada mesmo é o Forza Motorsport 7. Só que eu faço configurações de tonagem aqui no Horizon, porque como eu disse no vídeo anterior, Aqui no Brasil, o pessoal não se interessa em fazer esse tipo de conteúdo, porque requer um certo trabalho, né? A pessoa tem que pesquisar, tem que entender do assunto e testar no lobby, né? E no meu caso, como eu não tenho tanto conhecimento do traçado do circuito do Forza Horizon, Então, se eu for fazer uma configuração de tonagem e ganhar num lobby público, É sinal, por exemplo, você que joga o Forza Horizon todo dia, conhece o circuito todinho, todas as curvas, Se você pegar um carro desse aqui, você vai andar muito mais rápido do que eu. Então, já dá para ter uma ideia que o carro está bom. E quem está atrás de mim é o Lucas, e ele está com a McLaren a 720p. O carro é monstro, e o Lucas, quem conhece, ele joga muito também, é um cara que joga muito bem. Conhece, ele vem do meu canal, conhece a manha de jogar certinho no Forza. Então, cara, eu sabia que esse carro era bom, só que eu não esperava que ele era tanto assim. E eu estou pensando em fazer um modelo desse carro para circuito de, circuito mesmo de rali, Porque rali e corrida na neve também. Eu fiz um Aston Martin Vulcan para correr na pista de neve, circuito também, está ótimo. Eu tenho um Dodge Viper, eu não sei se a galera gosta de Dodge Viper, Se eu ver que o pessoal está deixando nos comentários aí que gosta do Viper, Se eu trazer o meu Viper aqui, a configuração de tonagem dele, para você correr em circuitos. Corrida de circuito é aquelas corridas de 3, 4 voltas. Esse tipo de circuito aqui é de ponta a ponta, estilo sprint. A galera chama assim, acelerei demais aqui. Então, circuito, você vai ter que fazer aquele carro mais de aceleração e uma manobra altíssima, Porque aí você tem bastante vantagem. E se você ver o Viper que eu fiz para correr nesse tipo de circuito, Você pira o cabeção. O carro é muito bom. Beleza? Essa aqui foi a dica de configuração de tonagem do nosso Lotus GT1. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.